Senhor Presidente, eu vim aqui nessa tribuna, igual falei, fiz muito, muito. A última reunião que nós tivemos aqui é que pique a Deus que eu brilhe a mente dos nossos governantes, não só daqui de Itapiru, de todos os lugares, porque todas as autoridades é constituída por Deus. Porque o povo quando vai votar, ele tem em mente as pessoas que vão votar, mas o que ele coloca na mente das pessoas é Jesus. Então todos eles vão constituir por Deus. Então, Senhor Presidente, como eu falei, espero que Deus vai ajudá-los, que não vai chegar lá, vai esquecer de nós, vai esquecer do Itapiru, que vai dar apoio ao povo, é que o povo tanto precisa de saúde, educação, que tenha o poder de trazer para nós uma indústria, para dar trabalho, que a gente está escasso de trabalho. Então eu peço mesmo a Deus, coração, que ele olhe a mente de cada um deles, não deixo que a vaidade suba na cabeça de cada um, porque a situação, sempre tenho a vontade de dizer, quer ver que o homem dá poder e dinheiro. Entendeu? Então o homem acho que não deve deixar essas duas coisas o levar a esquecer do povo, porque o povo é muito suprido e precisa muito de quem ajuda. e as pessoas quando votam, a sua esperança é de mudança. Entendeu? Então eu acho que o povo hoje chegou a hora de ter um representante à altura que vai te representar. E quero dar aqui os parabéns ao meu amigo Rogerinho, que é um cara de coragem, que chegou lá, enfrentou, teve seus votos, Marco Vinícius também, é um cara que chegou lá, teve seu voto. E as pessoas que convivam com a gente, praticamente é uma irmandade. Então nós somos aqui, uma turma de 13 pessoas, essas 13 pessoas que estão aqui, nós somos amigos um do outro, somos irmãos um do outro. Eu acho que a gente tem que parabenizar essas pessoas, essas pessoas são pessoas do coragem, essas pessoas que saibam ser candidato com um cargo mais alto, são pessoas de coragem. E o Lula é sempre encorajando, porque o Lula lutou tanto para ser presidente, conseguiu chegar lá, que não diz ali morrer, e do seu dia uma hora chega. É isso aí, muito obrigado.